Hoje você vai conferir os bastidores da gravação do 15º álbum do Diante do Trono. Manaus, com suas belezas naturais, foi o cenário deste trabalho que promete ser um marco na carreira do grupo. E você acompanha agora, em primeira mão, os detalhes destes momentos tão especiais. Que emoção! Chegamos finalmente aqui, onde acontece o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Dois rios excelentes, dois rios únicos, dois rios riquíssimos e que não se misturam. Por seis quilômetros, eles como que correm lado a lado. Música Bom dia! Aliás, estamos aqui na Marina do Davi, onde a gente vai sair com um barco balsa, né? E vamos atravessar o rio para uma tribo indígena. Uma tribo, assim, já própria para os turistas visitarem. Não é uma tribo no meio mesmo da floresta. Onde a gente vai estar gravando mais um clipe para o nosso DVD Creio. E eu tenho certeza que os propósitos de Deus são muito grandes nessa gravação de hoje. Porque a música é Preciso de Ti. Como alto é o céu Essa música que tem tanto, tanto a ver com a redenção do nosso Brasil. Deus me mostrou em 2001 que de norte a sul, leste a oeste, o Brasil reconheceria que precisa dele e cantaria essa canção. Vamos entoá-la agora, no meio de um povo que é nativo do começo, das origens do nosso país. Vamos lá? Música Quando eu estou fora de casa, eu mando foto toda hora. E meus filhos, o Gustavo, mandam foto toda hora para a gente participar do dia a dia uns dos outros. Eles iam amar estar aqui nesse bar. Música Música Te exaltamos, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos. Nós queremos profetizar, Senhor, que a nossa vinda aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, para levantar um altar de adoração ao Senhor. Será, ó Deus, realmente algo que vai acontecer em todas essas tribos. O louvor ao Senhor acontecerá em toda essa floresta, em todos os lugares onde seres humanos habitam, onde houver uma tribo, um povo indígena, Senhor, mesmo aqueles que não falam português ainda, aqueles que estão tão distantes de nós, que o nosso som possa ecoar, Senhor, floresta adentro, que o nosso som possa ecoar pelos céus, possa ser levado pelas águas e que a palavra do Senhor, o amor do Senhor alcance essas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo os caminhos, desbravando os caminhos para os missionários chegarem, para aqueles que vão testemunhar do Senhor floresta adentro, que o Senhor venha trazer a Tua unção, a capacitação do Senhor, ó Pai, para quebrar fortalezas espirituais, Senhor, nessa floresta e alcançar esses povos, ó Pai, que ainda não Te conhecem. Te exaltamos, ó Senhor. Muito coração, estamos chegando aqui nessa aldeia que nos recebe, que recebe turistas, então nós podemos ir aqui sem nenhum problema, que gracinha, meu Deus, as menininhas ali. Amém! Vamos abençoar aqui essas vidas preciosas. Amém? Vamos profetizar a partir daqui, que o som do nosso louvor ao Senhor Jesus ecoe nos céus, em toda essa mata, alcançando até mesmo povos mais isolados nessa mata. Nos abençoamos em nome de Jesus. As a child, I believed in the impossible Was in any mountain that couldn't move O que é isso? Ainda não. Vamos lá. Oi! Como é seu nome? Valda. Valda, prazer Ana Paula. E você, quem é seu nome? H. Jamis. Jamis? Como é que fala? H. Como é que fala o nome dela? Olga. Olga. Ah, Olga. Agora entendi. Olga, que linda. Olga, e você? Mari. Mari, prazer Mari. E você? Como é seu nome? Nandra. Toda linda, maquiada. E você? Tanita. Oi, prazer. E vocês conhecem a música Os Olhos do Pai? Ai, que legal. Ai, vamos cantar então? Não posso esquecer O que quiseste ouvir Como algo era o céu Tua misericórdia sim, Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti, Senhor Estão, distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena insistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Terceiro de Tião Obrigado. 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 Chegamos agora para mais uma gravação de mais um clipe e tive a alegria de encontrar com os nossos irmãos de Lagoinha, que são missionários aqui no Amazonas. Trabalham em algumas vilas aqui do outro lado do rio, na direção de Manacapuru. É muito bom. Revi uma amiga minha desde a adolescência. Meu Deus, que alegria. A gente convive. Agora vi os filhos. Mostrei as fotos dos meus. Estão aí servindo ao Senhor. Graças a Deus. Senhor, meu Deus. Oh, Deus. O Senhor, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Esse vinho Vem sobre vós, teu segundo vinho é melhor. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. Vamos chegar perto. Vamos lá. Vamos fazer o... Você nunca viu o Camente que você vai ver hoje. Camente Humano. Vamos lá, minha equipe, vamos lá, equipe. Camente Humano. Ah! Gostei! Querem fazer comigo. Camente Humano, gente. Camente Humano. Camente Humano. Yeah! Por isso você trouxe o mais fortinho, o mais magrinho. Solta aí o som, Daniel! Solta o som! Solta, Dani! Solta! Solta! Maravilha! Maravilha! Muito obrigado por tudo. Então nós estamos aqui com uma placa em nome da Câmara Municipal de Manaus, homenageei a cantora Ana Paula Baradão e parabenizo ao Ministério Diante do Trono pelos 15 anos de louvor e adoração a Deus, comemorado na cidade de Manaus. Manaus, 9 de junho de 2012, Câmara Municipal de Manaus. Uhu! Palma, gente! Muito bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau!